E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, tô trazendo aqui hoje pra vocês dois aplicativos que tá emprestando dinheiro pra negativado Esse primeiro aplicativo aqui de agora, pessoal, é o aplicativo aqui do Kawai Pra quem não sabe, o Kawai tá fazendo empréstimo pra quem tá no negativo, pra quem tá com o nome no vermelho, no Serasa Se tiver com score baixo lá no Serasa também, eu vou mostrar pra vocês como conseguir aqui no Kawai até 3.500 reais de empréstimo Aqui no Kawai, pessoal, ó, quando vocês entrarem aqui no aplicativo aqui agora, tem aqui essa função aqui do empréstimo aqui pra gente, ó Onde a gente tem aqui essas duas empresas pra gente poder simular um valor de até 2.500 reais E na outra, até 3.500 reais de empréstimo, como vocês podem estar vendo aqui também, ó Aceita negativado sim, pra gente poder tentar simular aqui o empréstimo Então, a gente vai clicar aqui em solicite já Presta muita atenção aqui agora, pessoal Quando vocês entrarem aqui, ó, aqui a gente pode escolher quanto que a gente quer pegar aqui de empréstimo Podendo ser até 3.500 reais Escolher em até quantas vezes a gente quer pagar também Podendo ser até em 12 vezes Vocês vão clicar aqui em solicite já também Agora nessa tela aqui, pessoal, vocês vão preencher com todos os seus dados, com seu nome completo, data de nascimento, seu e-mail, vão confirmar o e-mail, colocar o seu CPF, o número de telefone e vai criar aqui uma senha Pessoal, essa análise aqui de empréstimo aqui no Kawai, ela pode demorar apenas 24 horas Vocês sendo aprovado, o dinheiro cai na conta na hora E o bom é que tem duas empresas pra vocês poderem tentar Caso vocês não façam e tem um, vocês podem tentar na outra Uma de até 2.500 reais E a outra no valor de 3.500 reais Caso pra vocês não aparecerem a função de empréstimo no Kawai, pessoal Vocês podem estar fazendo a atualização do aplicativo lá na Play Store Pra ver se aparece pra vocês também O segundo aplicativo aqui de agora, onde vocês podem conseguir também até mil reais de empréstimo também, pessoal É aqui no aplicativo aqui do PicPay Aqui no PicPay é muito mais fácil da gente conseguir, pessoal Porque o valor aqui é mais baixo A aprovação aqui pode demorar apenas 30 minutos Aqui na tela aqui principal aqui do PicPay, pessoal Logo abaixo aqui do nosso saldo Como vocês podem estar vendo aqui agora, ó A gente já tem aqui a opção aqui de simulho aqui um empréstimo Quando a gente entrar aqui, ó Esse empréstimo aqui do PicPay, pessoal Aqui a gente pode escolher até quantas vezes a gente quer pagar Podendo assim até em 10 vezes Pode escolher a data da primeira parcial também O bom é que no PicPay, pessoal, não tem a função de débito automático pra poder descontar direto do nosso salário Não pede comprovante de renda também A taxa de juros aqui no MEI está de 11% Como vocês podem estar vendo aqui embaixo Esse empréstimo pessoal aqui do PicPay, pessoal A aprovação dele pode demorar apenas 30 minutos Vocês sendo aprovado, o dinheiro cai na conta na hora Aqui no PicPay vocês podem conseguir até R$1.000 E lá no Kawai está emprestando até R$3.500 Se pra vocês não aparece que é a função de empréstimo aqui no Kawai Vocês podem estar fazendo a atualização do aplicativo lá na Play Store O bom é que no Kawai ele já fala logo de cara pra gente que é aceito negativado Como vocês podem estar vendo aqui Pode parcelar em até em 12 vezes E pode escolher a data da primeira parça que vocês querem pagar também Demorou? Então pra quem tiver com o nome sujo, pessoal Tiver com o score baixo lá no Serasa Com o nome no SPC Tiver prestando um dinheirinho esse Vocês podem conseguir aqui no Kawai Ou lá no PicPay Demorou? R$3.500 hoje em de empréstimo, pessoal Te ajuda ou não? Espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado a todos vocês Demorou? Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo Pra estar ajudando aqui o canal Se inscreva aqui também Se vocês não foram inscritos E ativa o sino também Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau